Vamos à escola, toda hora é hora, vamos à escola Aí galera maravilhosa, estamos chegando com o nosso É Hora de Estudar O Mutirão da Limpeza Atividades de Língua Portuguesa Leitura e Interpretação Texto Narrativo Terceiro Ano Ah, espere um pouco, antes de começarmos este vídeo Eu quero pedir que você dê um joinha, compartilhe com seus amigos Inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações Para receber notificações quando postarmos novos vídeos, ok? O Mutirão da Limpeza O Leão Papelão convocou uma reunião Todos foram chegando O Gavião Pimentão O Pavão Lilico O Leitão Bolão O Macaco Limão E a Rãzinha Bilinha Por favor, façam silêncio O momento é de atenção Vocês viram como a nossa floresta está suja Todos tragam água, sabão, vassoura e pano de chão Isso mesmo, ninguém respeita nada Jogam tudo na mata O Gavião Pimentão O Leitão e o Leitão e o Leitão Bolão Pegaram um escovão e começaram a lavar os portões e as janelas das casas A Rãzinha, o pavão e o macaco limão foram catar os papéis e as latas velhas A floresta foi ficando lindas A floresta foi ficando linda Tudo limpinho e brilhando O Leão Papelão agora é o capitão Se a sujeira começa a aparecer Convoca um mutirão com a vassoura na mão Leitura e compreensão do texto Leia o texto com atenção para responder as questões O Mutirão da Limpeza O Leão Papelão convocou uma reunião Todos foram chegando O Gavião Pimentão O Pavão Lilico O Leitão Bolão O Macaco Limão E a Rãzinha Bilinha Por favor, façam silêncio O momento é de atenção Vocês viram como a nossa floresta está suja Todos tragam água, sabão, vassoura e pano de chão Isso mesmo Ninguém respeita nada Jogam tudo na mata O Gavião Pimentão E o Leitão Bolão Pegaram um escovão E começaram a lavar os portões e as janelas das casas A Rãzinha, o Pavão e o Macaco Limão Foram catar os papéis e as latas velhas A floresta foi ficando linda Tudo limpinho e brilhando O Leão Papelão Agora é o capitão Se a sujeira começa a aparecer Convoca um mutirão Com a vassoura na mão E agora vamos estudar o texto Estudando o texto Questão número 1 Qual o título do texto? Questão número 2 Qual é o tema do texto? Questão número 3 Onde se passa a história? Questão número 4 Quantos parágrafos há no texto? Questão número 5 Quais são os personagens da história? Questão número 6 Quem convocou a reunião? Questão número 7 Qual era o objetivo da reunião? Questão número 8 Quem chegou para a reunião? Questão número 9 Por onde começou a limpeza? E aqui nós temos reunião? Vocês Portões Portões Latas Janelas Janelas Vassoura Questão número 12 Circule nas frases abaixo os verbos Os verbos são as ações do substantivo Letra A O leão papelão O leão papelão convocou uma reunião Qual é a ação do leão aí nesta frase? Letra B Tragam água, sabão, vassoura e pano de chão Qual será a ação dos substantivos nesta frase? Letra C O gavião-pimentão e o leitão-bolão pegaram um escovão Qual foi a ação deles do gavião-pimentão e do leitão-bolão? O que eles fizeram? Questão número 13 O texto apresenta vários adjetivos Copie quatro deles aqui Adjetivo é aquela palavra que expressa a qualidade do substantivo Questão número 14 Vamos pintar de vermelho os substantivos femininos E de azul os substantivos masculinos E os substantivos que nós temos aí são Leão Macaco Rã Janela Lata Leitão Questão número 15 Em sua opinião, por que a floresta estava suja? Será que foram os bichos que sujaram a floresta? Ou será que foram os edês? Quem será que sujou a floresta onde moram os animais? Questão número 16 Faça uma ilustração da história A sua ilustração não deve se basear em apenas desenhar os personagens da história Mas o contexto onde a história aconteceu Como estava a floresta? Como ficou a floresta no final da história? Então, isso é a ilustração Você pode até ilustrar o antes e o depois Ou pode ilustrar o contexto todo de onde aconteceu a história Ok? E assim concluímos mais uma atividade de língua portuguesa Continue aqui no nosso canal Só educação Porque só educação pode garantir o progresso Ok galera, obrigado por assistir ao nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Inscrever-se em nosso canal E tocar o sininho de notificações Para receber notificações quando postarmos um próximo vídeo Tchau, obrigado e até o próximo Tchau, tchau